Música Todos os dias a Câmara recebe em suas dependências a visita daqueles que buscam, por meio dos vereadores, obter sua representação e voz para resolver suas demandas e os problemas que afligem Montes Claros. É o setor da recepção que atende e encaminha todos os que procuram a casa legislativa e seus representantes. Todos os dias recebemos pessoas aqui, na qual eles vão na reunião no plenário e também recepcionamos as pessoas na qual vai falar diretamente para o vereador no seu gabinete. A Câmara Municipal está à disposição de todos. Música Conheça a Câmara Municipal de Montes Claros TV Câmara Transparência e Cidadania Transparência e Câmara